Fala galera, eu sou a Sarah e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim falar pra vocês dessa cinta que eu comprei da Polishop, que é o modelo Shape Now. Essa é a caixinha dela e aqui fala assim, Passo 1, esconde a barriga e reduz medidas. Passo 2, modela seu corpo com perfeição. Barriga chapada e cintura modelada. Como vocês podem ver aqui na caixinha, ela é uma cinta que serve tanto pra homem quanto a mulher e fala aqui também que ela é ideal para todos os momentos, usar em casa, no trabalho e até durante as atividades. No caso, os exercícios físicos. A minha que eu comprei é esse tamanho P, que tem até o GG. Logo que a gente abre a caixa dela, encontra as instruções de lavagem. Que fala pra lavar a mão, não esfregar com força, não torcer, não secar nas secadoras. E ela vem assim. E esse é o modelo da cinta, que é o tamanho menor que eles têm. E eles possuem ela também na cor... Ela vem assim, tem essas duas partes aqui. Essa parte aqui dela é de elástico. E ela tem que possuir essas fitas aqui emborrachadas, que é pra não machucar quando estiver usando. Então, pra começar, vamos falar de valores. Nessa cinta aqui, o valor dela de uma só, ela é R$180,00. Como eu comprei duas, saiu por R$300,00, o que compensa bastante, né? Já faz alguns meses que eu comprei ela e no começo eu tava usando bastante, tanto pra trabalhar quanto pra ir pra academia. Um ponto positivo que ela tem muito bom é que, enquanto você estiver trabalhando, se você trabalha sentado, ela corrige a postura bem, não deixando o seu corpo dobrar. E pra academia também ela é muito boa, e isso dependendo do exercício que você for fazer. Porque dependendo do exercício que você tiver que inclinar muito, ela pode querer dobrar e até machucar. Eu vou colocar ela pra vocês verem como que ela fica no corpo e como que ela funciona. Ela vem assim. Tem essa parte aqui, que é onde cola o velcro dela. Que você abre dos dois lados. E aí você, essa parte embaixo, e a parte em cima você coloca assim. Aí ela vem com essas duas abas. Que é pra você ajustar. Então, você pode ou apertar bem, deixa bem, deixa uma cinturinha bem fina. Ela tem como apertar mais ainda. Agora, se você estiver sentindo muito desconforto enquanto estiver usando, você pode diminuir também e deixar ela mais fraca. Mesmo ela assim, ela ainda vai ajudar, ela vai te dar uma sustentação boa. Até aí tudo bem. Sobre a questão de valores. Gente, pra mim, eu achei um pouco caro. Porque tem cintas mais baratas, tem cintas também mais caras. Mas o que acontece? Eu vou mostrar pra vocês o ponto negativo que eu achei dela. Eu não sei se isso aconteceu com todos, mas pelo menos com as duas que eu comprei, ficou assim. Como eu tava usando todo dia, sempre, ela acabou ficando assim, ó. Cês tão vendo como que ela tá? Gente, isso daqui não sai. Eu posso abrir ela, ó. Tentar abrir. Que ela não abre. Ela enrugou de um jeito que não volta mais. E o que que acontece? Eu não consigo usar ela mais. Se você for usar por cima da roupa, até que eu consigo. Eu vou terminar o vídeo. Eu vou continuar o vídeo com ela no corpo pra vocês verem que eu falo normal, sem mudar a respiração e nada. Eu consigo usar ela normal pra fazer as coisas, só que por cima da roupa. Por baixo não dá. Porque onde eu mostrei pra vocês que ela deu uma enrugada, gente, aquilo lá parece que queima. Parece que tá dobrando o corpo, o pedaço aqui onde tá. E foi com as duas. Porque uma foi pra mim, a outra foi pra minha sogra. As nossas duas ficaram assim. Eu não conheço mais quem tem. Mas se você tem desse modelo também, da Shape Now, coloca pra mim nos comentários. Me fala se a sua também ficou assim ou se é só a minha. Eu não levei ela na Polishop porque a garantia deles é de três meses. Eu não quis estender a garantia pra não ter que pagar mais por isso, é claro. Até porque eu não achei que teria algum problema e tal. Mas eu tenho vontade de passar lá pra perguntar pra eles se isso é normal. Entendeu? Na caixinha deles, eu vou mostrar pra vocês. Na caixinha deles, ó, fala que você pode dormir, você pode fazer suas atividades normais, você pode fazer exercícios e trabalhar. E realmente você pode mesmo. Mas ela vai te incomodar bastante. A questão é porque é o seguinte, não tem nenhuma cinta ou algum objeto, qualquer coisa que você colocar que te apertar, que não vai te incomodar. Isso é claro, ela vai incomodar sim. Porém, incomodar uma coisa, machucar é outra totalmente diferente. A minha, a única coisa que eu tenho pra reclamar da minha é esse defeitinho que ficou aonde eu mostrei pra vocês. Pra usar agora, eu só consigo usar ela assim e sair com ela assim não é muito legal, né? Então, pra trabalhar eu coloco uma blusa, coloco ela e coloco uma camiseta por cima. E mesmo assim, se a blusa que você tiver, se a regatinha que você tiver embaixo for muito fina, ela acaba machucando também. Então eu não sei, gente, se é só a minha que é assim, eu não sei se foi só eu que tive esse problema. Realmente, se fosse hoje, eu não compraria porque eu não achei que compensa pagar 150 reais, no caso que saiu, pagar 150 reais pra ela te machucar, entendeu? Eu achei o mesmo modelo da dela, só que só porque não é da Polishop, eu achei por 40 reais. Eu queria comprar pra fazer o teste, talvez até compre pra comparar, mas então pra mim eu não achei que compensa. Ela é bem mais confortável do que aquelas outras cintas que tem os aros, que machucam, mas a questão foi só essa, que eu não sei que isso aconteceu só comigo. E outro ponto negativo também, ela é mais só pra cintura mesmo. Ela não tá embaixo do peito aqui mesmo e nem tá lá embaixo, ou seja, sobra um pedaço da barriga aqui, ó. Então você acaba ficando com essa parte aqui maior, a parte de baixo da barriga. Então se você quer disfarçar sua barriga, você tem que pôr ela bem mais embaixo, o que vai incomodar aqui nessa região. Então é isso, se ela fosse confortável por cima da roupa, quanto ela é por baixo, seria bem melhor. Porque nem sempre a gente quer usar uma roupa por baixo, colocar a cinta e colocar outra roupa por cima. Ah, outro detalhe também, que na caixinha mesmo eles falam que você pode dormir com ela. Gente, é muito desconfortável dormir com ela. Mas eu acho que o problema não é nem ela, qualquer cinta que você for dormir vai gerar um desconforto, porque tá te apertando, vai atrapalhar na respiração, então é melhor usar durante o dia pra não prejudicar em nada. Ah, e se também você for sair e for usar um vestido, por exemplo, fino e queira diminuir a sua cintura, com ela não vai ficar muito legal, porque ela é bem grossa, como vocês viram, por causa dessas partes aqui de cima. Então ela vai marcar bastante. Então ela é pra você usar com uma roupa com tecido mais pesado, ou usar pra trabalhar mesmo, que é o melhor dela. Então é isso, gente. Ela tem pontos positivos e pontos negativos como a maioria dos produtos. A diferença é que se você pode escolher pagar mais barato em um produto que vai ter a mesma função de um mais caro, então não tem necessidade de gastar todo esse dinheiro. Então é isso, essa foi a minha opinião sobre o produto. Eu continuo usando, até porque eu não vou jogar meu dinheiro fora, né. Olha, esse tempinho só que eu fiquei gravando com ela, olha já como ela ficou. Gente, ela enruga de um jeito que eu não sei o que acontece. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre o produto. Se você tem esse modelo e pra você deu certo, comenta aqui pra mim, saber a sua experiência também. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Dá um like se você gostou desse tipo de vídeo. Compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho